Pronto? fala dinâmico maior agora agora bota a sequência agora bota a sequência Boa! bota né bota sempre bater sempre bater não deixe lembrar não deixe lembrar lasse lasse batendo bota Bota! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Bota aí! Bora! 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 Pegou! Olha o braço! Olha o braço! Vai! Ele ganha! Olha o braço! Pegou! Ele ganha no braço! Vai bater! Empurra o joelho dele de cinco braços! Bora! Pegou! Boa! Boa! Aê, moleque! Janis Oliveira! Kau à creche! Aê, moleque! лю Help!